Fala meus queridos, como vocês estão? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz? Se você chegou agora aqui e caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Abra Não Para Já se inscreva no canal porque hoje é dia do gesto, então vem comigo para o resumo da semana No vídeo passado vocês viram nossa instalação aqui Ô Ceorino, e aí cara, o que está fazendo aí? E abençoado de trampa em nome de Jesus Amém, vamos jogar duro nesse gesto aí então Vamos, vamos, vamos lá Então galerinha, não sai daí não, bora ver a transformação, let's go É meus amigos, dei uma paradinha aqui no gesto já para chamar o Jó aqui, que é o nosso, então aqui é nosso Marmorista Marmorista Ele que faz nossos mármores aqui na kitnet, marmorista, então aqui vai vir um mármore, né ô Jó Daqui ó, aqui vai ser a geladeira, então desse risco até no outro, a pia Da pia vai vir outro mármore até ali ó, e vai formar um L para cá Porque aqui vai ser o tanquinho, lavar roupa, né, e aqui vai ficar uma pedra com fogão Uma pedrinha ali para o cara sentar, enfim, é isso aí Dá para, estou conseguindo visualizar E vamos que vamos, vamos, não para O gesseiro aqui deu aquele talento ontem Ele vai voltar ainda hoje, foi lá comprar mais peças Tomar que volte mesmo, né, misericórdia É, meu povo, estamos instalando aqui as portas já do quarto Dando aquele grau, né não, Saurino Eu quero mostrar para, é, tá ficando Show, ó Olha isso, gente, que forra é esse Bem na minha casa, cara, tem isso, velho Tá muito, filé da Bahia Alba não para, vamos que vamos Let's go